Salve, salve, esse é o nosso canal Crise Calam Games, quem puder deixar aquele joinha para fortalecer, muito obrigado Hoje está fazendo um test drive, né, com essa linda maquilar aí Vou estar saindo aqui de Embu das Artes com destino a Guarulhos Muito obrigado a todos, sejam bem-vindos, espero que gostem, abraço para os nossos amigos e amigas E lá vamos nós, hein, vou cuidar aqui que o trânsito aqui está parando aqui, né Uma linda maquilar aí, amigos, e lá vamos nós, hein Aperta o cinto aí Aperta o cinto aí Aperta o cinto aí Aperta o cinto aí Figa em frente Vire à direita Vire à direita Mantenha-se à esquerda Mantenha-se à esquerda Aperta o cinto aí 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 Mantenha-se à direita Aperta o cinto aí Aperta o cinto aí Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Sous-titrage ST' 501 ... 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